E o Shipman de esta cor, foda-se. Que puta de loucura aqui. Ah, é mesmo isto. Shipman é um espetáculo para fazer a evolução. Já tenho saudades de quando eles metiam Shipman 24-7. Quando era 24-7, era um espetáculo. É, eles voltam, era porra. Ah, eles voltam. Pessoal gosta. Pessoal gosta, gosta, gosta. Eles estão pegando. Eles estão pegando. R.P.G. Reload. 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 bravo um um Você é necessário at 8, para receber os bravos. Eles são homens, retakem os pontos. Remindem-nos! Enquanto o ataque, o ataque. Enquanto o ataque, a gente está com o ataque, para receber os bravos. A gente está com zero, a gente está com o ataque. O que é isso? 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 O que é isso?